Pastor Júnior Pereira, diretamente do sul do Brasil, de Santa Catarina, marcando presença, inclusive uma presença marcante aqui no Dia com Deus, um dia em que as pessoas estão celebrando a morte e nós estamos celebrando a vida. Bença, foi um prazer estar aqui na minha primeira participação da Celebrai. Sempre foi um sonho, um desejo de pregar aqui nesse projeto, que é uma relevância, é uma referência no nosso Brasil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, uma mensagem abençoada. Pastor, para o senhor, qual a importância desse tipo de evento para o atual cenário que nós estamos vivendo? Essa atmosfera espiritual, pessoas aqui em busca de um avivamento, curas, milagres, foi algo muito marcante, tremendo. O Dia com Deus é importante todos os dias? Todos os dias, o Dia com Deus é importante todos os dias, amém? Obrigado, pastor. Dia com Deus, Celebrai com a cobertura Reobot.